Um problema que volta a atormentar os moradores de Paranavaí e que está longe de ser resolvido. De acordo com a Vigilância em Saúde da cidade, os números de casos confirmados da dengue são preocupantes. Somente do dia 1º de agosto do ano passado até esta semana, a Vigilância já contabilizou mais de 3 mil casos, o que coloca a cidade mais uma vez em estado de epidemia. Segundo a Prefeitura, visitas dos agentes são realizadas diariamente, mas por mais que aconteçam, os casos não param de crescer no município. A Rafaela abriu as portas da sua residência para receber a agente e conta que se sente mais tranquila com o trabalho realizado por eles. Na verdade é um cuidado que a gente fica tranquilo quando sabe que os agentes estão passando, olhando a casa dos vizinhos, olhando os terrenos, tudo porque a gente tem criança em casa, a gente tem família, a paz, a voz e a gente quer todo mundo saudável. Então a gente sabe que não adianta a gente cuidar e o vizinho não. Então a gente ficou muito feliz de ver os agentes passando e às vezes um descuido que a gente não teve, algum cuidado que nós não tivemos, melhor dizendo, a gente sabe que eles vão estar olhando de outro jeito. De acordo com informações da Vigilância em Saúde de Paranavaí, até a última quinta-feira o município já havia notificado 5.207 casos suspeitos de dengue. Desse total, 3.158 casos foram confirmados, 2.003 descartados e 46 estão sob suspeitas, aguardando o resultado médico. Ao todo, três mortes pela doença foram registradas no município, inclusive uma delas nesta semana em Paranavaí, que será registrada somente no próximo boletim epidemiológico. É, fazia alguns anos que a gente não tinha esse quadro aí na cidade, mas infelizmente em 2023, 2024 a gente está com essa epidemia aí. O poder público, a prefeitura, o estado está fazendo a parte dele, a gente está fazendo o serviço de arrastão, está fazendo o serviço de raio, está fazendo o serviço de bloqueio, está fazendo as visitas que tem que ser feita, está passando veneno com fumacê também, mas a população tem que entender que cada um tem que fazer a sua parte. É muito importante frisar, Rodrigo, o seguinte, é tudo um conjunto de ações. O poder público faz a parte dele, o município faz a parte dele, o estado faz a parte dele, e as pessoas, a população também tem que fazer a sua parte.